Bom pessoal, seguindo aqui o festival Chitilham no Rabo Reactor X Olha, olha o negócio ali Que coisa medonha Sim Clicar em não Eu acho que eu me mato, cara Vamos ver quantas conquistas 4 mil também Completar nível 3, nível 6, nível 9 12, 15, 18, 21, 24 27, 30 Power up 25 more energy blocks 30, 35, 40 Empurrar um reator Puxar um reator Ler a dica da primeira fase A dica da segunda fase A dica da terceira fase Eu acho que deve ser puzzlezinho, né? Vamos lá Eu tenho que assistir historinha, gente Meu Deus Até agora o melhor que eu joguei da Chitilham Foi aquele bullet beat Setor 1 Uou! Isso aqui tá parecendo O jogo do pateta Ah! Ah, agora que eu entendi Olha Viajandão Uma marca ali, né? Estava jogando sem Sem critério nenhum, né? Esse aqui, se tu pegar um guia, vai rapidinho, né? Música 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 Esse aqui eu vou ter que apelar para um guia Perder meu tempo nessa porra não, velho Música 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 Cara, quantas fases que eu tenho que completar aqui? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Na minha opinião Na minha opinião Esse tipo de game aqui Deveria dar no máximo 200 de gamerscore, cara Agora 4 mil 2 mil Virou bagunça, cara Os cara Mas puta produtora merda Os cara se garante Garante as vendas aí Pros cracudos, velho Mais um jogo merda Desse aqui, ó Mete 4 mil de gamerscore E o cracudo compra É igual garrafa de cachaça Olha essa porra Já apareceu algum paladino aí Falando que eu tô jogando em equipe Vou botar cedo ainda O engraçado é que essa A patrulha do Do gamerscore Me acusa Mas Vangloria Os caras que fazem gamerscore Mas não fazem live Qualquer um hoje pode fazer um canal aí no Twitch Porra, não precisa nem de placa de captura Faz direto do Do Xbox E tal O vagabundo fica aí 24 horas Todo dia Fazendo gamerscore E os caras Esse cara aí, ó Olha lá Esse é fera, hein Sabe de porra nenhuma Pena que esse jogo aqui tem que completar uma cacetada de fase, né Queria ser um pouquinho mais rápido Na 22ª fase Peguei um guiazinho aqui só pra Pra dar uma acelerada aqui Bom, a minha marca pessoal De 20 mil em um dia Já bati Então eu tenho até as 9 da noite Né Do dia primeiro Pra ver o quanto eu vou conseguir fazer A minha meta é fazer Mais de 150 mil de gamerscore Nesse mês de janeiro Não sei se eu vou conseguir, né Vai que eu tenho um piripaque aí Ih, fiz merda já Pior que eu tenho esse jogo pra jogar no PC ainda, hein Então segura aí Segure suas emoções Onde eu fui amarrar meu burro Então eu vou conseguir fazer Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que tem que botar vermelho? Algum aí eu botei errado. O que é esse aqui, né? O que é esse aqui, né? O que é esse aqui? Um level. Nossa, aí já... Aquela fase pra sacanear o garoto, né? A criança que só quer o Gamer Score. Engraçado. Puta que pariu. Irmão, isso aqui completou duas fases Acabou o jogo, gente Pelo amor de Deus Puta, tem que jogar essa porra? O jogo chato do caralho O jogo chato do caralho Alegria, que maravilha Jogo maravilhoso, jogo legal, jogo bonito Aí você pensa, caralho Acabou, né? Não, tem o do PC ainda Talos frios Amarelo 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 Blue Marinho Amarelo 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 O pessoal faz o jogo pra vender Gamers Quarry, mas porra, acho que não tem necessidade de obrigar a pessoa a completar tantas fases. Negócio chato da porra. Pau no seu cu, jogo. 4 mil aí. Ah, eu vou assistir final nada, cê tá louco? Porra. Tomar no cu Reactor X, porra. E agora, como é que eu vou olhar o guia jogando no PC? Tô fudido agora. Ah, vamos lá. Como é que eu vou olhar? Vou ter que olhar o guia no meu celular, já vou tomar um atraso aqui. Cadê? Ai, ai, ai. O estômago tá doendo. Sim. Quero mais crack. Crack. My brain on drugs. Desinstale, remova. Bom, atualizando aí, 27.400 pontos. Hoje, né? Só hoje, né? Ah, a da versão do PC só dá 3 mil. Deixa eu ver aqui. Completar o level 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. É a mesma coisa. É a mesma coisa, mas dá menos Gamers Quarry, né? Vai entender. Então, o Reactor X, a versão de Xbox dá 4 mil, a versão de PC dá 3 mil. Não me pergunte porquê. E... O que vocês bugaram, hein? Aparentemente. E aí 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 Começou a pipocar agora E aí E aí feito feito retarda eu sei que todas as fases podiam ser fáceis assim ah, putz não tem problema jogar no teclado aperta o botão ele vai duas vezes ai ai Toma a conquista O maior problema aqui no... O maior problema está sendo jogar no teclado Ó, merda Acetada Uma cacetada de... Istas O maior problema está sendo jogar no teclado Cara, meu... O meu feed de atividade nunca ficou tão... Cintilante, né? Não para de pipocar porra de conquista Arnaldo DK perde 20 mil seguidores Porque eles não aguentavam Durante o Réveillon O feed de atividade tão poluído O que esse filho da puta está fazendo Já está bugando o conquista, né? Está usando o Horizon O Horizon Está usando o Horizon Está usando o Horizon Safado Cintilion É Cintilion Cintilion It games for shit people Cintilion Motherfucker F*** bad games Tenta resolver A porrada mesmo Não quero perder tempo Olhando o guia, não Não Teclado do caralho Teclado do caralho Tá que pariu Fica aí Peça do satanás Um, dois Volta Isso Boneco do caralho Porra Uma puta Joga direito o boneco Pô Ó Ó Ó Teclado Ó Teclado Ó Pra trás Pra trás Porra Que pariu Véi Porra Tremendo Já de ódio Vamos Aqui Isso Olha que bonito Que jogo bonito Né gente Olha que legal Vinte reais Que eu gastei Eu podia ter comprado Uma garrafa De cola Porra De Sapateiro Pra cheirar Que pariu Que jogo merda Aê Ah que legal Vá pra puta Que te pariu Boneco Porra A da Puzzle Aqui Puta merda Olha só Genial Ô Manu Esse boneco Achatado Do caralho Vamos logo Porra Vamos logo Porra Eu quero jogar Outra coisa Aqui Cara Boneco Do caralho Aê Parabéns Puta merda Você é um gênio Cara É um gênio Boneco Isso Eu não sabia Por que diabos O meu controle Do Playstation 4 Não funciona Nessa caralha Da Chitilion Filho da puta É pulado Aê Porra Minha mão Tá doendo Já Filho da puta Desse boneco Vamos logo Vamos logo Vamos logo Que Já tá amanhecendo Aqui nesse caralho Quero comer Rabanada Porra Puta puta Toma Pro lado Olha a conquista A conquista Entra no modo No momento Para Para te seduzir Né cara Pra te dar É um estímulo Aê Tome Tomar no cu Pro lado Boneco Vambora É pra ir rápido É pra ir rápido Acabar logo Essa porra Desinstalar O melhor momento Do jogo É quando você Desinstalar ele Porra É do HD Pega essa porra Enfia aqui No rabo Isso Aê Porra Puxa aí Isso Vambora E agora Ah tá É Atrofia muscular Na Cérebro Titilion Por favor A gente tem que me mandar Os jogos Aê Seus Cusão Ninguém joga essa porra Ninguém sabe da existência Dessas merdas Desse jogo Porra Tem que ficar divulgando Aqui nessa porra Porra Quantas pessoas Eu tô vendendo Esta merda Desse Jogo do Reator Da puta Que pariu Aê Vai Ai Cara Jogar 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 Doer Doer Caraca A minha mão Tá doendo Pra um caralho Já Olha só Que maravilha Olá Chitilion Porra Jogar essa porra No teclado É foda Bonequinho Nem responde Todo torto Isso aqui pariu Cara Olha Olha só Ele vai sozinho É um filho de uma puta Vamos lá boneco Vambora Qual o botão É o x Isso Que legal Oh meu deus Aí o filho da puta Recebe esse jogo E fala Porra Muito maneiro Tá Vai tomar no cu Porra Joga Joga uma merda Porra É só pra gamerscore Caralho Vai meter esse papo Pra agradar o pessoal Da Chitilion Joga uma merda Porra Tomar no cu Vai ser falso assim No Mais falso Que gemido Mais falso que gemido De puta Ai mas eu Eu adorei Ah adorou A casa do caralho Filho da puta Que é assim né Ai que jogo maneiro Ai que jogo maneiro Ah puta que te pariu Toma vergonha nessa cara Porra Só porque recebeu A porra do jogo O jogo é uma merda Isso aqui pariu Não reconhece nem a porra O controle Eu tenho que jogar no teclado Aqui porra Com a moto Tufiada já Essa porra Dá um tempo aqui Que pariu Jogo de filho da puta Mesmo Pra que que vocês Botam pra completar Tanta fase Cara Porra Olha essa porra Mano Acabei de jogar Isso aqui pariu Ai Procenta as fases Nessa merda Parece que a versão De PC é mais fácil Sei lá Procenta as fases No rabo Ai Cara não Isso aqui pariu Acaba não Ah Imagina se não tivesse Esse magnético ali Pra puxar o negocinho Se você empurra errado Na parede Cada empurrada Errada É um Um soco No monitor Ai meu Deus Do céu Cara Podia puxar Pra baixo Também E aí Acabou não Repare Caralho And now Arrado Opa Tome Eu acho que Tentando me sacanear Aqui Olha boneco Lá errado Eu vou ficar puto Cara É isso É isso Pinhas Só falta o boneco Morrer Apertar o botão Errado Ele morrer Cara Puta que pariu Olha Vê lá Hein cara Olha lá Caralho Minha mão Tá doendo Pra um caralho Isso aqui Isso aqui Isso aqui eu sei É Labirintite Já fiz errado Azul Não Tu play Olha Ele Ele tá me desafiando Irmão Irmão Se tu pisar errado De novo Eu vou ficar muito Muito puto Contigo Boneco Vê lá Vê lá Vê lá Olha Ele 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 dá a volta E tenta se suicidar Cara Vermelho Burro Ó Ó Ó Ó Ó Do nada Ele dá um Pulo duplo Cara Um passo duplo Esse puto Olha só Eu falei Cara Eu falei Eu falei Que ele vai Puta Ai cara O que eu tô fazendo Da minha vida Cara Que fase que eu tô nessa Porra Não acaba Mano A minha mão Tá parecendo Um pata de frango Já Não tô aguentando Mais 30 mil De gamerscore Puta Que pariu Faltam quanto Pra terminar Esta desgraça Aqui Do 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 reactor Faltam duas Faltam level 24 27 30 Vambora Ai minha Nossa Cadê Caralho É vermelho Também É azul Porra de teclado De teclado Fudido Que eu tô usando Vai embora Quero conquista Quero conquista Que fase que eu tô Meu Cacete O jogo não acaba Cara Eu vou enfiar Mais 5 Rabanada No rabo Me rabanada Cara Não tô aguentando Não Tem que dar uma pausa Aqui no meu Réveillon Insano Rabanada No rabo Tem que olhar Pro teclado Ainda Eu sou muito burro Ô boneco É pra cá Porra É doido Corre 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 Pra gente acabar Logo Tem a rabanada Ali Porra Home Pra cá Vou ficar preso Aqui Pronto Quanto mais rápido Você quer ir Mais lento Ele vai Mais Essa é a fase 24 Puta Que me pariu 25 26 27 28 29 30 6 fases Vocês estão de sacanagem Ô chitilion Caralho Olha a quantidade De fase Meu Puta Que me pariu Tá de chorar A minha vontade É de chorar Olha essa Porra Desse jogo Eu não quero ver Esta porra Nunca mais Na minha vida Aí sai a porra Da continuação Dando 8 mil Vamos lá Essa aqui Foi a 25 Puzzle Puzzlezinho Bosta Desnecessário Pra que Pra que Você vai obrigar O ser humano O ser humaninho A jogar Essa merda Completa 10 fases Acabou Gente Não precisa A pessoa Se matar Nesta merda Desse jogo Aqui Da puta Que pariu Olha essa merda Já joguei No xbox Estou aqui De novo O jogo Não acaba Olha que puzzle É um puzzle Puzzle genial Puta que pariu Porra Pô boneco Caralho Vamos logo Porra Fiz errado Da puta Caralho Minha mão Tá doendo Muito Cara Da puta Aí Foi Ainda resolveu Caralho Velho Vocês não tem noção A dor Que eu tô sentindo Eu não sei Se eu vou ter Um infarto Eu não sei Olha Ele vai Ele volta Pra fuder A outra parada Ô filho De uma puta Vai direito Cara Aqui pariu Que negócio Escroto Caralho Jogar no teclado É uma merda Jogar no teclado E mouse É uma merda E agora Que boneco Filho da puta Vai Aí Isso Porra Eu vou perder Minha mão Mas eu vou Eu vou completar Essa porra Perder os movimentos Da mão Mas eu vou Completar A porra Boneco Desgraçado Eu acho Que É isso Pô maldito Do caralho Filho da puta Ê Porra É pra cá Lembra Que eu usei Pra cá Fazendo Pitilio é muita coisa Muito jogo Merda É jogo Merda Jogo Merda Caralho Olha Olha eu vou morrer Ainda Vai vendo É aqui É aqui É aqui Isso aqui é Fase 27 Já tem fase Pra um caralho Nessa porra Desse jogo Imagina o cara Que comprou Essa porra Pra se divertir Filho de uma puta Pitilio Vamos Fazer continuação Dessa porra Aqui não Fica grudado Não Porra Olha Vai morrer Agora Cerrado Também Genial Puta Puta Faltam 28 29 30 É maravilhoso Você compra isso daqui É diversão Pra vinda inteira Você pode jogar Esse jogo aqui De dia De tarde De noite Tomando banho Tomando no rabo É jogo Pra quem gole Tomar no rabo Filho da puta Cara Ô caralho Sobe direito Boneco Porra Ô acabou 28 28 Falta 28 Puta que pariu Falta coisa pra um caralho Ainda O do satanás Ô jogo de puzzler Ô jogo de puzzler Quero olhar o guia Olha Olha Toque Não vá se matar Seu maldito Tô no vermelho ali Que eu não tô entendendo Abaixo aqui Pra não correr o risco Despertei isso aqui Ah Foi Da merda Olha esse daqui Esse é o último Né Acho que Cada x Tem que ter Um pedacinho Baixo Hoje De cima Lado Mano Maldito teclado! Eu não lembro se é assim. Eu não lembro se é assim. Resolveu. 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 Não, 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 não Meu Deus do céu, cara Eu sou sacaneado pelo jogo Caraca, velho Olha isso Agora que eu tô calmo O jogo tá me sacaneando O jogo faz isso não, cara Eu quero terminar, alô O nequinho dá dois toques Pra me sacanear Olha Calma Sei lá Sei lá, maldito Aqui Nada ali Eu quero terminar, alô Você A Seu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto